Ele não vai voltar Quem vai dizer que não fez nada? Quando se demora pra viver Por favor Tempo nunca mais quero perder Vou que vou O embalo da estrada Cabeça levantada Quero é viver em paz Será que o tempo tem asas E agora não corre, passou a voar? Nesse tempo alado, mesmo ao nosso lado Há quem sofre acalado sem se levantar Pois não sabem que tempo e espaço Orbitam por vasos até se encontrar Vou que vou Vamos que vamos Vou que vou O embalo da estrada Cabeça levantada Viver em mais nada 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 Legenda Adriana Zanotto